Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Uma administradora de um grupo secreto que se propõe a reunir irmãs da igreja fez uma revolta popular, um levante para derrubar, ou melhor dizendo, tentar derrubar um vídeo aqui do canal, que é esse que você está vendo aqui na tela. E eu jamais imaginaria que responder a simples pergunta de uma irmã, se pode ou não usar aparelho erótico no casamento, faria com que esse grupo secreto virasse de ponta cabeça. Pois foi isso que aconteceu e eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para entender essa situação. Agora, ainda nesse tema, eu vou falar contigo aqui também sobre cancelamento. Essa palavra que se ouve por internet aí afora, só que é aplicada à nossa cultura de santos dos últimos dias. Cancelamento é algo absolutamente contrário a tudo que a gente aprende na igreja. Essa não é a maneira de se resolver quando se tem uma diferença com algum irmão. Não é cancelando esse irmão, não é expondo a imagem desse irmão para cancelar ele, para calar a boca dele ou derrubar um vídeo dele, que se resolve as coisas. E a gente vai falar sobre tudo isso. Também não quero deixar de falar sobre o Dia Internacional das Mulheres, que é hoje, e compartilhar contigo uma mensagem genuína. Não essas mensagens que a empresa compartilha para ficar bem na fita, mas uma mensagem genuína sobre esse dia. Tá bom? Então, vamos entender toda a história. Eu estava lá, postei o meu vídeo a respeito da dúvida da irmã se pode ou não usar aparelho erótico no casamento sendo membro da igreja, como você viu, e tranquilo, acompanhei o desenvolvimento dele. Algumas pessoas comentaram gostando do vídeo, falando, olha, achei interessante, você abordou o tema muito bem. Aliás, tem um comentário que eu vou compartilhar com vocês. Outras falaram, não, eu prefiro que esse seja um assunto mais reservado do casal, não gosto de falar em público, mas reações amenas. Tudo tranquilo, tudo na santa paz e perfeitamente como deveria acontecer. Beleza. Passa um tempo, passa dias aí no caso, quando de repente eu começo a receber uma série de prints falando o seguinte, ó, Victor, dá uma olhada no que está acontecendo. Olha só o que estão fazendo contigo. Aí eu abro o print, eu vejo a minha cara estampada nesse grupo secreto e a administradora dele fazendo um levante, uma revolta popular, organizando uma turba para derrubar o meu vídeo, falando, olha, esse homem é muito homem, vamos derrubar o vídeo dele. Aquele discurso bem revanchista, sexual, sabe? É para fazer a guerra entre os sexos, derrubar as coisas do outro. Então é... Que é feio também quando é feito ao contrário, não é? Ah, essa mulher é isso, é aquilo. E você fica ressaltando características que seriam universalmente só de homens ou só de mulheres. Outra coisa que é fora do evangelho. A gente sabe que homem e mulher se complementam de forma celestial. Mas o discurso era nesse tom. E aí a intenção era essa, era derrubar o meu vídeo, certo? Muitas irmãs discordaram, outras concordaram, foram convencidas pela administradora do grupo, e vieram aqui e começaram a me xingar algumas, a me ofender, encontraram as minhas redes sociais pessoais, mandando uma série de mensagens. E curioso, antes dessa administradora fazer isso, comentários amenos, tudo tranquilo. Depois dela fazer isso, uma série de revolta. Como é que pode, né? Então, o que será que foi o que mudou? O vídeo ou o discurso dessa administradora? E o que prova tudo isso é a Dina Rocha, por exemplo, que assistiu ao meu vídeo e disse o seguinte, parabéns pela brilhante explicação de um assunto bastante delicado. Não é para qualquer um. Eu diria que senti sua explicação em caráter celestial. E agradeço ao Pai Celestial por colocar pessoas como você em nossos caminhos nesses últimos dias, capazes de equilibrar a balança pecaminosa que todos nós carregamos na mente com esclarecimentos verdadeiros nutridos pelo Evangelho do Senhor de forma tão amável e carinhosa. Tenho 63 anos, sou solteira, não praticante desse ato, mas trata-se de um assunto difícil de se conversar a respeito com nossos colegas membros, justamente pela falta de conhecimento que temos a respeito. E penso ser um assunto que deveria ter até custos na igreja, devido à gravidade do problema que enfrentamos nos últimos dias, principalmente com os mais jovens, embora se aplique a todas as idades. Então como é que pode a irmã tomar essa conclusão e depois a administradora do grupo você incitar a ira e ter totalmente conclusões diferentes? Então o ponto de inflexão é o teu discurso militante de revanche de sexos que mudou a cabeça de algumas irmãs. Porque outras discordaram e me relataram que estão até com medo de comentar no seu grupo. Caso você não saiba, muitas irmãs que estão no teu grupo gostam dos meus vídeos. Até por isso eu fico sabendo de muita coisa. Eu recebo vários prints de vários assuntos. Quando o pastor falar mal da igreja, quando alguém comenta algum assunto controverso ou qualquer coisa do tipo. Agora eu vou falar de forma direta pra ti, pra você que é administradora desse grupo e eu sei que você está me assistindo. Vê só. Se você tivesse me procurado e falado olha, esse vídeo está me tirando o sono, como parece que você relatou, né? E me contaram. Esse vídeo seu de alguma maneira prejudicou a forma que o meu grupo faz aqui as coisas. As irmãs gostam de contar os relatos de forma secreta aqui. Tranquilo. A gente vai procurar resolver o problema numa boa. Jamais quero ser motivo de você perder o seu sono. Certo? Eu poderia ter colocado o vídeo como não listado aqui. Você restringe o alcance dele. eu poderia não falar mais no assunto ou poderia nos próximos vídeos fazer de uma forma diferente ou em último caso se realmente não tivesse jeito na coisa eu tirava o vídeo do ar sem problema nenhum. Só que você não fez isso. Você não me procurou. Você partiu pra revolta popular. Pro cancelamento. Que é totalmente contrário ao que a gente aprende no Evangelho. em Mateus 18,15 vai dizer pra quando a gente tiver alguma diferença com o irmão procurar ele em secreto e resolver o problema. Doutrina e convênios vai ensinar da mesma forma. Não é pelo cancelamento não é impedindo o irmão de falar que a gente resolve esses problemas da maneira que o senhor quer. E não é incitando as irmãs também. Porque como eu disse aqui administradora muitas irmãs discordaram do que você fez e do que você estava fazendo ali no grupo. Tanto que elas vieram me falar só que elas disseram ó, eu estou com medo. Estou com medo de comentar lá porque está havendo um um atacar de pedras por ali. Certo? E não é assim não é desse jeito que se faz. O que você fez foi absolutamente errado. E as consequências do que você fez também. vieram falar da minha vida pessoal. Detalhe, eu não citei o nome do teu grupo em nenhum momento. Até agora eu não estou fazendo isso. Não citei o nome da irmã. Certo? E se eu fiz alguma graça no vídeo se eu iniciei ele de maneira bem humorada não era desfazendo da irmã. Não tinha nada a ver com isso. Não era nada no sentido de eu estar me desfazendo da experiência dela porque ela falou de vibrador ou coisa nesse sentido no relato. Não. Primeiro que eu não sei nem quem é. E segundo que o propósito de eu fazer essa brincadeira foi para deixar o assunto mais leve. Porque nós como membros da igreja e cristãos em geral muitas vezes temos a tendência a deixar esse assunto pesado. Quando vai falar de relação sexual quando vai falar do que pode o que não pode e eu falei poxa vou deixar esse assunto mais leve não para tirar sarro de irmã e ninguém entendeu isso só você na tua mente entendeu isso daí começou a incitar outras pessoas que é o que o cancelamento faz. Uma pessoa começa a esquerar a situação e impõe a visão dela e outras vão no embalo. Tenho certeza que muita gente que você incitou a ira e a revolta popular nem assistiu ao meu vídeo nem sequer deu esse trabalho certo e vou falar aqui mais a tentativa de derrubar o meu vídeo foi tão forte quanto um assopro foi tão angustiante quanto uma coceirinha no braço não teve efeito nenhum faltou feijão tem que botar mais feijão da próxima vez certo então é é muito triste que isso tenha acontecido da forma que aconteceu certo você não precisava ter feito isso e e foi triste ler alguns prints aí que eu recebi certo inclusive de gente que acreditou na tua conversa né quem assistiu a esse vídeo e assistiu ao vídeo completamente sem estar tomado da ira na cabeça vai entender tudo que eu tô falando agora a respeito do dia internacional das mulheres as mulheres elas têm tantos dons celestiais que são específicos delas que não reconhecer isso sempre vai ser errado eu sou extremamente abençoado pelas irmãs da igreja os grupos que eu cuido as redes sociais que eu administro tudo é feito em trabalho em conjunto com as mulheres e homens também porque os homens têm características celestiais e dons que são só deles e as mulheres da mesma forma as mulheres têm determinadas sensibilidades que os homens não têm e os homens têm determinadas características que as mulheres também não vão ter e desse jeito a gente se complementa de forma celestial e toda vez que nós homens reconhecemos todos os dons que só as mulheres têm isso é reconhecer de verdade o valor real da mulher cada filha do Pai Celestial é única e especial não existe outra igual a você não existe ninguém igual a você e é por isso é por tudo isso que as mulheres são únicas e especialmente imprescindíveis no plano do Pai Celestial quando a gente faz essa diferenciação entre homens e mulheres não pra causar qualquer discurso revanchista mas pra valorizar ambos e quando os homens reconhecem isso nas mulheres e as mulheres também reconhecem isso nos homens todos nós somos edificados todos nós somos abençoados e é desse jeito que o Pai Celestial fica feliz com a gente tá bom? então é isso que eu tenho pra falar a respeito das mulheres no dia delas sei que o pessoal que é mais conservador às vezes tem uma uma crítica à data pelas origens da data do dia das mulheres e não vem ao caso nesse vídeo tá bom? o pessoal que não se liga nisso não sabe como se deu início também não não vai se importar mas de qualquer forma eu acredito que não tem problema valorizar as mulheres nesse dia tá bom? então é basicamente isso que eu tinha pra falar administradora do grupo ainda tá em tempo tá bom? se você quiser falar comigo as moças as mulheres que você incitou contra mim acharam as minhas redes sociais então não é difícil não é tão difícil me achar ainda tá em tempo se você quiser falar comigo tá bom? é isso tudo que eu tinha pra falar e se você já é inscrito ou inscrita desse canal você pode ir no seja membro tá bom? vem aqui nesse botão azul ou seja membro e por menos de oito reais você incentiva os meus vídeos a chegar pra mais pessoas você faz com que alguém que defende o evangelho restaurado esteja aqui na internet até hoje fazendo o trabalho que a gente faz normalmente tá bom? então considera ser membro por menos de oito reais você consegue me incentivar a continuar firme e forte aqui na plataforma então coloque isso daí em consideração beleza? obrigado pela tua companhia sou grato por ter você aqui sou grato por todas as mulheres que acompanham aqui o canal sou grato pelas mulheres que me ajudam muito assim de forma fundamental a administrar as redes sociais que eu cuido todas elas sou grato às mulheres da minha vida sem elas eu não estaria aqui e não seria feliz certo? e é isso obrigado pela sua companhia como eu disse e até mais